Música Boa tarde, meu nome é Monique Almeida, sou gestora desse contrato junto com o Grupo Aliança. Eu vou falar um pouco da empresa e vou falar o que a gente está vindo a oferecer para vocês aqui hoje, ok? A empresa chama Aliança Administradora de Benefícios. Nós fazemos parte do Grupo Qualicorp, que é a maior administradora de plano de saúde do Brasil, atualmente. Nós trabalhamos com planos de saúde. A gente vai apresentar, inclusive, uma seguradora para vocês, mas a seguradora vai ser apresentada para vocês apenas no segmento de plano de saúde, ok? Vocês hoje estão fazendo adesão com o Instituto ao Plano Brasil de Saúde para os servidores em educação. Pode passar. Então, só para vocês entenderem um pouquinho o que é esse Plano Brasil de Saúde em Educação para os servidores. O MEC, há uns anos atrás, identificou a necessidade de ter um plano que atendesse a todo o Brasil, tá? Antigamente, nós tínhamos a GEAP, mas a GEAP não participou de licitação. A GEAP entrou no ramo público sem ter licitação. E a GEAP, ela não atendia satisfatoriamente todo o país, tá? E também não tinha esse, apesar de já ser do MEC, não tinha esse aval de uma licitação, tá? A Aliança, ela participou de um edital de evidenciamento, que é muito semelhante a uma licitação. A diferença é que não existe repasse do governo para a empresa. Então, a gente não pode chamar de licitação por isso, mas atende aos mesmos requisitos de licitação. Duração de cinco anos, renovado de ano em ano. Então, a Aliança foi a única empresa que apresentou todos os pré-requisitos exigidos pelo MEC. E nós fomos a ganhadora para hoje, estou oferecendo para vocês esse projeto, tá? Qual é o diferencial desse projeto? Nós podemos oferecer para o Brasil todo planos que atendam individualmente a necessidade de cada instituto e universidade, tá? Então, hoje, nós estamos trazendo para vocês duas operadoras de saúde e duas operadoras odontológicas, de acordo com o que vai atender melhor aqui. O que, por exemplo, pode atender não tão satisfatóriamente em Brasília ou em São Paulo ou Rio de Janeiro. Então, como administrador, a gente contrata planos que atendam melhor a região de vocês. Então, hoje, eu estou trazendo duas operadoras de saúde e duas odontológicas, o que não quer dizer que futuramente eu possa incluir mais opções. Quando entramos no MEC, nós tínhamos poucos planos. Hoje, a gente tem mais de 30 credenciados. Então, a gente tem essa opção de sempre estar credenciando novas operadoras, tanto de saúde quanto odontológicas, tá? Então, esse edital de credenciamento, que ele foi feito, nós somos a empresa ganhadora e nós fizemos um termo de adesão junto com o MEC. Esse termo de adesão prevê tudo o que tem que ter no contrato e o Instituto fez a adesão a esse termo de acordo, tá? Então, hoje, vocês estão entrando num contrato que já existe junto ao MEC, juntamente com outras universidades e institutos espalhados em todo o país, tá? Através desse termo de adesão que vocês fizeram. Pode passar. Então, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Está um pouco cortado ali, mas o MEC fez o termo de acordo com a aliança e o Instituto fez o termo de adesão a esse termo de acordo, tá? Nós pesquisamos a operadora que melhor atenda essa região aqui e fazemos a ligação entre a operadora e o Instituto, ok? O repasse, como eu disse, não é feito do governo para a aliança. Então, o pagamento é feito por você, servidor, para nós, aliança, e mensalmente informamos ao Instituto a comprovação do pagamento de vocês e, no mês seguinte, é creditado ao auxílio de saúde. O que algumas pessoas vão ver que é diferente da GEAP hoje, que na GEAP já vem o valor descontado. Ou seja, existe um repasse diretamente para a operadora. Não é o caso, tá? Nós estamos fazendo de acordo com o que é previsto na lei. O que é? Vocês fazem o pagamento, a aliança comprova para o Instituto o pagamento e vocês recebem o ressarcimento no mês seguinte. Tá ok? Pode passar. Então, qual o diferencial hoje do Plano Brasil de Saúde para vocês, que são do Instituto? A opção é, vocês têm uma gama de operadoras para escolher, mas a opção é individual. Então, hoje vocês fazem parte de um plano coletivo, que te dá a opção individual de escolha. Porque, para mim, é melhor a operadora X, porque atende hospitais que é perto da minha casa. De repente, eu não uso muito, então vou precisar de um plano mais básico, apenas para uma necessidade. Já um outro servidor, não. Ele usa bastante, ele está em tratamento, ele precisa de um hospital que atenda melhor ao tratamento dele. Então, vocês têm essas opções, não é apenas uma operadora, que você só tem direito a escolher ela, ou ficar sem plano, ou ir para o mercado individual. Você tem a opção de várias operadoras e escolhe o que atende melhor a você e ao seu momento. Tá? Pode passar. Então, quais são as vantagens para você ser servidor? Escolha a operadora de acordo com suas necessidades, que foi o que eu acabei de falar. Vocês terão, nesse primeiro momento, isenção total de carências, e eu vou mostrar de acordo com o operador e o calendário, tá? Para que vocês possam fazer a adesão. Algumas operadoras, vocês terão redução de carências, e após esse período, vocês terão um aproveitamento, ou uma redução de acordo com a promoção que a gente negociar, tá? Então, nesse primeiro momento, vocês terão uma isenção total, na operadora Norte e Nordeste. Na seguradora Sul-América, vocês terão uma isenção, exceto par de doença pré-existente, e nas operadoras odontológicas, isenção também. Tá ok? Preços menores que praticados no mercado individual, ou seja, se hoje você for na mesma operadora que a gente está oferecendo para vocês, individualmente, ou seja, você e sua família, ou somente você, vocês terão planos 20% a 30% mais caros do que o que nós vamos oferecer, tá? Então, é uma vantagem também de participar desse projeto conosco, através da administradora. Vocês terão planos com valores menores do que se vocês forem diretamente na operadora. Programa de qualidade de vida e monitoramento de casos crônicos, ou seja, é importante que a gente mantenha essa carteira do MEC, e aí eu falo MEC porque vocês estão fazendo adesão ao contrato do MEC, saudável. O que isso quer dizer? Se hoje nós temos servidores que estão em tratamento, que tem uma utilização grande do plano, nós fazemos uma análise junto com a nossa área técnica e direcionamos esses servidores a tratamentos específicos para essa doença ou esse caso que ele está tendo, tá? Então, o que isso quer dizer? A gente monitora a carteira, faz com que a carteira permaneça saudável e o contrato, quando for existir o reajuste que tem anualmente, não vai ser tão pesado como se não tivesse nenhum tipo de acompanhamento. Isso é vantajoso para a aliança porque nós mantemos o nosso preço baixo, competitivo, e para o servidor é bom porque quando ele receber o reajuste, ele não vai receber um reajuste tão alto, tá? Então, nós temos esse cuidado de manter esse monitoramento de casos específicos para que a gente não tenha um reajuste muito alto anualmente. E eu vou falar do reajuste também para vocês. Atendimento personalizado, nós temos uma central de atendimento em São Paulo, o maior calcente hoje do Brasil que atendo. Lá, nós concentramos todas as ligações pertinentes a reclamação, elogios, necessidade de negociar pagamento. Se caso vocês tiveram a sua via da carteirinha extraviável, vocês também podem solicitar lá. Então, essa central está apta que assim que você liga, ela joga o teu nome, o seu CPF, já te localiza e vê todo o teu histórico de atendimento, de solicitações. Então, a gente entende que isso é um atendimento diferenciado porque você tem que ficar ligando e repetindo o mesmo problema todas as vezes. Programa de relacionamento com o beneficiário, a gente tenta manter junto com o RH, junto com vocês, informados de promoções. Quando faz nova adesão, a gente manda correspondência. Se nós tivermos estruturalmente a adesão de uma nova operadora aqui, vocês todos serão avisados através do RH, através de cartas que nós mandamos, e-mail. Então, a gente tenta sempre manter o servidor informado do que está acontecendo dentro do plano, Brasil de Saúde, tá? E maior poder de negociação no momento do reajuste, que foi aquilo que eu falei para vocês. Por estarmos fazendo uma adesão, um grupo grande que já existe, que é o MEC, que está em todo o país, nós conseguimos pleitear junto com o operador em reajuste melhores, negociação melhor de valor, tá? Então, como é que isso funciona hoje? Vocês podem optar por débito e conta ou consignação em folha. A Aliança é a primeira administradora do país que conseguiu a autorização do Ministério do Planejamento para fazer a consignação em folha, tá? Então, hoje vocês têm essa opção. Caso você não tenha um margem, ou prefiro que não seja descontado em consignação em folha, nós temos uma segunda opção, que é o débito em conta, tá? Então, aqui a gente tem os principais bancos atualmente, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú. Então, se você tem esse banco, você pode fazer a opção pelo débito em conta, tá? Pode fazer. Então, hoje, o que a gente está trazendo aqui para vocês de produto para oferecer? A Unimed Norte e Nordeste, a Seguros Unimed, desculpa, Seguros Sul América, Odonto Grupo e Odonto Previo, tá? Unimed e Sul América são planos de saúde. E Odonto Grupo e Odonto Previo, planos odontológicos. Eu até conversei com a Janaína, a gente já está com a tabela desatualizada. Por quê? Pode passar. Pode passar mais um, aí a gente volta nesse. Não, pode voltar. Mas tudo volta. Eu acho que está mais para frente, vou mostrar para vocês. A gente tem o reajuste anual quando a gente contrata operadora, tá? E a Norte e Nordeste, e o reajuste dela foi em agosto. A gente ainda não recebeu os valores reajustados da Norte e Nordeste. Eu vou mostrar para vocês como fazer a simulação mais no final, mas vocês vão verificar que aqueles valores estão desatualizados, ou com reajuste. Não sei passar para vocês também o índice, porque a gente está dependendo da área técnica da empresa, tá? Mas já estamos cobrando, tanto eu quanto o Siloé, que é o gerente responsável por esse contrato. E assim que eu tiver uma posição, e com certeza será antes da promotora vir para cá, vocês já terão ciências dessa forma reajustada, tá? Pode passar. Então, como funciona hoje o calendário para a adesão de vocês? Na Norte e Norte e Nordeste, será a isenção total de carências, ou seja, a partir da vigência vocês já poderão usar o plano para qualquer procedimento. Internação, parto, cirurgias, exames de alto custo, como ecografia, endoscopia, tá? Então, hoje, se vocês fizerem a adesão na Norte e Nordeste, vocês já terão a isenção total de carências na vigência. Como é que funciona? Ali na 3 do 7, porque hoje eu estou fazendo um lançamento com vocês, mas a promotora que fará as vendas estará aqui a partir do dia 8, tá? Segunda-feira. Então, na segunda-feira, até o dia 15 do 7, quem fizer a adesão junto com a aliança, terá isenção total e a vigência começará dia 1º de agosto, tá? Então, a partir do dia 1º de agosto, o seu número de carteirinha já estará disponível na nossa central de atendimento e no nosso site, com a numeração, você já consegue marcar uma consulta, marcar um exame, porque com a numeração e o seu documento, você já é um cliente comprovadamente da União de Norte e Nordeste, registrado na União de Norte e Nordeste, tá? Então, até o dia 15 do 7, a vigência vai ser 1 do 8. A partir do dia 15, que é do dia 16 do 7, até o dia 15 do 8, a vigência é 1 do 9. E assim sucessivamente. A isenção da morte no Nordeste vai do dia 3 do 7, que no caso é hoje que a gente está lançando, até o dia 31 do 8. Então, quem fizer a adesão até 31 do 8, receberá a isenção total de carências. A partir dessa data, inicialmente, é carência normal. Ou seja, a partir de 31 do 8, quem fizer a adesão não terá uma direita isenção de carências, terá carência normal, tá? A não ser que a gente consiga uma promoção operadora, mas isso seria um segundo momento, uma segunda negociação. Na seguradora Sul América, nós teremos o mesmo calendário, ele está 3 do 7, porque eu estou lançando, mas a promotora vai estar a partir do dia 8. Então, do dia 8 até o dia 15, a vigência é 1 do 8 e vocês terão isenção, exceto parte de doença pré-existente. Para quem não sabe o que é doença pré-existente, é uma doença que hoje você já tem diagnosticada. Por exemplo, Maria tem gastrite e ela precisa fazer exames e acompanhamento da gastrite dela. Se ela deser atenção pela seguradora Sul América, ela não vai poder fazer nenhum procedimento pela Sul América relacionado a essa doença que hoje já é diagnosticada. Então, ela não poderia fazer uma endoscopia, ela não poderia fazer uma consulta com gastro, nada relacionado à doença que hoje já existe, tá? Diferente da Norte e Nordeste, que se hoje você tem alguma doença diagnosticada, isso não muda. Você continua com exceção total de carências, tá? Na Sul América, a gente está com o prazo até 1 do 8, tá? Então, na Norte e Nordeste, até dia 1, a exceção total. E na Sul América, até dia 1 do 8, você faz adesão e você tem um aproveitamento parcial, que você vai ter isenção, exceto parte de doença pré-existente. Na odontopreve, a gente tem um calendário parecido com a Universidade Norte e Nordeste e também a exceção. Ali, vocês ignorem, exceto parte de doença pré-existente, porque no odontológico a gente não tem esse tipo de procedimento, né? Então, vou puxar o livro do estagiário quando eu chegar lá. E a exceção, vocês tiram aquilo ali, é a exceção total, tá? Então, vocês vão ter até o dia 31 do 8, conforme a calidade das operadoras de saúde, para fazer a exceção total de carências. Na odontogrupe, não tem o prazo específico de promoção. Então, hoje a gente consegue com a odontogrupe, mesmo após o prazo de implantação, fazer com que vocês entrem com exceção total de carências. Entrou em vigência, já pode utilizar para qualquer procedimento. Pode passar, Cristiano. Então, só para que vocês tenham uma noção de quais são os planos que estão sendo oferecidos hoje. A gente tem o plano básico, o plano especial e o superior 1, que também pode ser chamado de master. No plano básico, vocês têm a opção com e sem co-participação, que eu vou explicar o que é. E a acomodação é em enfermaria. Ou seja, você se ficasse internado, dividiria o quarto com a 3 pessoas, tá? No especial e o superior, a acomodação é em apartamento, e eles também te dão a opção de com e sem co-participação. Só para vocês entenderem o que é a co-participação. Hoje, você paga um valor X na mensalidade, e se você fizer algum procedimento de consulta e exame simples, você pagaria 20%, 30% em cima do valor da consulta ou desse exame. Lembrando que esse valor não é o valor que o médico cobra de você, é o valor da tabela do cumbento. Ou seja, se a consulta, o valor dela normal é 250 reais, mas na tabela do convênio, o convênio paga para o médico 100 reais, vocês pagariam 20% ou 30% em cima desse valor da tabela, e não do valor particular, tá? Monique, o que é exame simples? São exames que não precisam de pré-autorização. Então, os exames que não precisam de pré-autorização, vocês não precisariam pagar, quer dizer, vocês pagariam uma porcentagem em cima desse, mas os que precisam, vocês não pagariam. Ou seja, uma ecografia, uma tomografia, que nós sabemos que são exames caros, que precisam de autorização, nesses aí vocês não pagam 20% ou 30%, tá? Então, para quem que é vantagem o plano com co-participação? Para as pessoas que não utilizam muito o plano, né? Então, você economiza porque a mensalidade é mais barata, com co-participação, você economiza mensalmente e anualmente isso te rende uma economia maior e quando você utilizar, você pagaria essa porcentagem. Mas se você prefere ter um plano que você pague um valor fixo e não tenha que pagar nenhum tipo de valor extra, a gente indica o plano sem co-participação, porque você já sabe a mensalidade e independente do quanto você use, você só vai pagar aquele valor mensal, tá ok? Pode passar. A Sul América, ela tem os diferenciais por ser seguradora. Quais são os diferenciais da Sul América? Ela tem a opção de livre reembolso, ou seja, existe uma tabela que vocês vão ver no nosso site, na qual se vocês quiserem ir no médico de sua preferência, de acordo com o plano que você escolher, você recebe um ressarcimento do valor pago. Ou seja, você vai no médico que ele te custa 200 reais. De acordo com o plano, no Exato você teria 50 reais de reembolso. Já no Clássico, 120. Eu estou chocando uns valores, gente, porque eu não sei de cor ou tabela, mas ela está no nosso site. No Exato você recebeia 50. No Clássico você já recebeia 70. No Especial, 100. No Executivo, 200, por exemplo. Então, a Sul América te dá essa opção de você ter um reembolso quando você pagar particular, que é uma opção que a seguradora fornece para os clientes. Outro diferencial da Sul América é a questão da remissão. Ou seja, se o servidor titular vier a falecer, os dependentes dele permanecem até dois anos no plano, recebendo todo o benefício que já tinha de cobertura, sem efetuar o pagamento da mensalidade. Então, se hoje você tem um plano e você vem a falecer, sua família continuará coberta com o mesmo plano, com as mesmas coberturas durante dois anos, sem efetuar o pagamento da mensalidade. É um outro diferencial da Sul América. Então, a Sul América tem hoje, que está disponível aqui para o Instituto, o plano exato, clássico, especial e executivo. Todos sem co-participação, ela não tem a opção de co-participação. No primeiro você tem enfermaria e apartamento como opção de internação. Nos demais você tem a opção somente de apartamento. E quanto maior o plano, maior a cobertura. Então, gente, só para que vocês possam entender, Monique, qual a diferença entre exato e executivo? A diferença é que quanto mais você paga no plano, ou seja, quanto melhor é o plano, maior é a rede credenciada oferecida por ele. A cobertura do plano é igual, é a prevista em lei, tá? É a Lei 9656, barra 98. É a lei que regulamenta os planos de saúde. E também a ANS, tá? Que faz a vistoria e a regulamentadora. Porém, o que vai diferenciar um do outro não é o atendimento. O que vai diferenciar um do outro é a rede credenciada. Então, no exato, por exemplo, você vai ter 5 hospitais, 20 clínicos. Já no executivo, você vai ter mais de 10 hospitais, 50, 60 clínicos, tá? Então, mais laboratórios, mais especialidades. Então, você tem que ter o entendimento de que o que difere um plano mais básico de um plano mais incrementado é a cobertura que ele te fornece, tá? Agora, a questão dos procedimentos é igual para todos, porque é o que é previsto em lei. A seguradora, ela te dá um diferencial em alguns procedimentos. Por exemplo, a lei prevê 10 consultas para a fisioterapia, tá? A Sulamérica, ela vai te dar um diferencial. Ela te dá 20, 30 consultas. Então, ela tem, sim, alguns diferenciais que a promotora vai mostrar para vocês quando ela estiver aqui, porque são questões de venda. Então, eu não vou trazer aqui, porque, de repente, para alguns nem interessa. Mas, quando a promotora estiver aqui, ela vai enfatizar para vocês quais são os diferenciais do plano de saúde, norte-norteste, para a seguradora Sulamérica, tá? Pode passar. O plano odontológico, odontopreve, ele tem a abrangência nacional e ele tem esses serviços, né? Que é odontológico, procedimento clínico geral, prótese, enfim. São algumas coberturas que o plano oferece para vocês. E em alguns procedimentos que não têm cobertura do plano odontológico, vocês teriam um desconto para poder fazer, tá? Pode passar. Odontogrupe, mesma coisa. Ela tem cerca de 297 procedimentos hoje que ela oferece e você também recebe um desconto na rede diferenciada quando o procedimento não é previsto, tá? Pode passar também. Então, só a questão do reajuste que eu falei com vocês. O reajuste anual que ocorre na Unimed Norte e Nordeste é agora em agosto. Então, o valor que eu vou apresentar para vocês é que quando a gente fizer a simulação não vai estar atualizado, tá? Nós estamos aguardando esse retorno. Eu vou passar pela janela ainda assim que eu tiver. Agora, a Sul América. Nós fizemos a adesão da Sul América no ano passado. Então, a gente não tinha a seguradora no nosso rol oferecido hoje no plano Brasil de Saúde. Então, como ela só entrou em dezembro, o reajuste dela também só vai ser em dezembro. Porque vocês, como eu disse, estão fazendo parte de um processo que hoje já existe, tá? Então, quem quiser adesão à Sul América só vai receber o reajuste em dezembro, tá? Esse valor que eu vou mostrar para vocês já é o valor que está ok. A mesma coisa do Dr. Grupo e do Dr. Prédio. Nós também ainda não recebemos o valor de reajuste delas. Mas eu vou mostrar para vocês. Assim que estiver ok, já contato aqui o Instituto. Pode passar. Hoje, qual é a documentação que é necessária para quando a promotora estiver aqui e vocês queiram fazer adesão com ela, vocês têm que trazer. Como comprovante de vínculo ao Instituto, você tem que trazer o seu conta-cheque, tá? Monique, você quer saber o valor do meu conta-cheque? Eu não vou mostrar. Não tem problema. Quando vocês forem tirar a cópia, vocês podem tapar a questão da remuneração de vocês. Só o que a gente precisa é que você é vinculado ao Instituto. Conta o seu nome, o timbre, qualquer coisa também. O próprio RH faz uma declaração. A gente pede para trazer o contra-cheque, tá? RG, CPF de titulares e dependentes, quanto maiores de 18 anos, quanto for menor, a gente pede a certidão de nascimento, tá? Quem pode entrar? Seus filhos até 21 anos, se forem estudantes de cursos regulamentados pelo MEC, ou até 21 se não for estudante. Até 25 se for estudante. E aí você estraga um comprovante de escolaridade dele, tá? Certidão de nascimento para os menores, como eu falei. Documento legal comprovando tutela ou curatela para dependentes inválidos. Comprovante atualizada de matrícula, como eu disse, para os filhos de 21 a 25. Declaração anual do imposto de renda, se você quiser fazer a adesão do seu pai e sua mãe, que são os únicos agregados hoje permitidos no plano, tá? Só lembrando que não é pago auxílio de saúde para agregado. Então, vocês podem fazer a adesão desses dependentes que eu falei anteriormente, mas no caso do pai e mãe, não existe repasse do governo para esses dois dependentes, tá? Então, você pode fazer a adesão de níveis no plano, mas teria que arcar integralmente com maior mensalidade. Comprovante atualizada de matrícula, como eu já tinha falado. Pode passar. Como eu expliquei para vocês na hora lá da movimentação da vigência, nosso calendário funciona do dia 16 de um mês até o dia 15 do outro, para que ele tenha vigência no dia 1º do mês subsequente. Ou seja, tudo que foi feito do dia 8, quando a promotora estiver aqui, até o dia 15, terá vigência em 1º de agosto. Logo, qualquer tipo de alteração, depois que vocês fizerem a inclusão conosco, você já é um cliente da aliança. Qualquer tipo de alteração que você quiser fazer de endereço, inclusão de um dependente que, de repente, você não fez na adesão, exclusão de um dependente que você fez e quer tirar, qualquer tipo de alteração tem que ser feita até o dia 15, para que ela tenha validade no dia 1º do mês subsequente, tá? Então, se hoje você entrou no plano, não está satisfeito, quer sair, você tem até o dia 15 para cancelar, para que no dia 1º já não tenha mais o plano, tá bom? Não existe nenhum tipo de fidelidade. Monique, se eu entrar no plano de vocês, quanto eu posso cancelar? Você ficaria vigente naquele mês que você entrou, se quiser cancelar até o dia 15, no mês seguinte já não tem plano. Não existe fidelidade do plano que a gente está oferecendo para vocês. Também não existe obrigatoriedade de adesão, tá gente? Então, se hoje você já tem um plano, através de um sindicato, através da GEAP, você não precisa cancelar o seu plano para fazer adesão à aliança, tá? É uma opção. É somente mais uma opção que o Instituto está trazendo para vocês hoje, os servidores. Não é obrigatória a adesão, nem a permanência do plano, tá? Então, só para que vocês entendam, esse é o nosso calendário. Como eu disse, os principais bancos que a gente trabalha para quem optar por DEP e compra. Pode passar? E aqui são os canais de atendimento que estarão disponíveis a partir de hoje para vocês e a partir do dia 8 teremos uma promotora. Então, se hoje você ligar na nossa central de atendimento, vocês já serão atendidos pela Atento, como eu disse, no 0800-254-2622. E através do site, vocês vão ter um website de vocês, ele já estava no ar hoje de manhã, só que agora, quando eu dou almoço, deu problema, já liguei lá. Não sei se já pode estar disponível, mas só para que a gente possa explicar para vocês como funciona, eu vou usar o site de outro instituto, tá? Pode clicar. Então, quando vocês clicaram lá em cima, www.alianzadm.com.br barra mec barra IFPB vai abrir o meu website de vocês. Aqui eu estou usando o do IFPS só para poder demonstrar como é o site. Vocês vão ver que ali em cima existem abas, tá? Essas abas, elas trazem informações específicas para o plano de vocês. Ali vai falar no convênio, vai falar um pouco sobre a parceria que nós temos agora com o instituto. Em planos, pode clicar. Em planos vai aparecer ali para vocês a Sul América, o Unimed Norte e Nordeste, o Doutor Grupo e o Doutor Preve. Se vocês desceram, pode clicar lá na da Sul América, por favor, pode descer, Tia. Sul América. Isso. Pode subir um pouquinho. Como eu falei para vocês, vocês vão ter informações da Sul América, algumas questões de diferenciais, como, por exemplo, o que eu falei para vocês da consulta. Além das coberturas normais oferecidas pela Lei 9.5.6, a Sul América oferece escleroterapia, fonoaudiologia, e além da coberta, que são duas sessões por ano. E aí ele vai explicando qual o diferencial na seguradora, tá? Pode subir. Lá na aba, quem pode aderir, vão ver os dependentes, que eu falei para vocês um pouquinho antes. Vai estar tudo explicadinho. No carências, pode clicar lá. Vai estar dizendo que vocês têm isenção até o dia 38 na Norte e Nordeste, na Sul América até o dia 1 do 8. Só para que vocês não percam o prazo, lembrem desse calendário. Pode subir. Isso aqui, gente, está assim, completinho, porque lá no IFPE a gente já acabou. O período de imigração, ele já foi um trato antigo nosso. Então, aqui a gente já coloca quais são as carências que quem entra hoje tem que cumprir, tá? Auxílio-saúde, para quem hoje tem GIAB, não vai entender muito bem como funciona isso. Então, eu vou explicar. Para quem já conhece, eu peço desculpa e um pouquinho de paciência, tá? O Ministério do Planejamento, ele disponibiliza para o servidor um auxílio-saúde para ajudar a pagar o plano, tá? Essa é a tabela de auxílio-saúde. Como é que a tabela funciona? Ela varia de acordo com a sua taxa etária e de acordo com a sua remuneração. Essa tabela, ela vai de 82 e 83 até 167,70 o valor dela, tá? Então, hoje, você tem uma idade X e recebe Y, você vai ter lá o valorzinho do seu auxílio-saúde. Na simulação que a gente vai fazer, eu vou demonstrar para vocês, o nosso site já calcula automaticamente esse valor. Então, vocês vão ver que tem uma linha do auxílio-saúde, uma linha do valor do plano e no último, quanto você efetivamente pagaria, tá? Como é que funciona? Quem entrar conosco na vigência em agosto vai pagar integralmente em agosto o plano de saúde e no mês seguinte recebe o ressarcimento referente ao plano de saúde para você e para os seus dependentes, desde que não sejam pai e mãe, tá? Então, esse valorzinho aí é para cada um dos seus dependentes e para você. Não é só o titular que recebe, não. É o grupo familiar, tá? Pode passar. Na rede credencial vocês vão ter os links das quatro operadoras. Como eu disse para vocês, em alguns estados a gente já incluiu novas operadoras, tá? Então, lá em Pernambuco, por exemplo, a gente já tem a Seguros Unimed, Medial, Prodente, Amil, são operadoras que hoje não estão disponíveis para você porque não nos ofereceram propostas que fossem válidas ou fossem interessantes a gente mostrar aqui para vocês. Mas, como eu disse, são redes que estão sendo estudadas e a gente pode incluir isso futuramente aqui também, tá? Como aderir, a gente vai ter aqui o que eu já expliquei para vocês, que é o site, que é o 0800, vai ter também ali um calendário para os postos de atendimento que nós teremos nos campos, tá? Nos campos e também a nossa central de atendimento lá no 0800. E dúvidas, que é a última aba, tem as principais dúvidas perguntadas para os servidores. Então, de repente, antes da promotora vir aqui, se vocês quiserem dar uma lida, ver se responde a sua dúvida, se não, quando ela estiver aqui, vocês poderão ver individualmente. Voltando um pouquinho, lá na aba, como aderir, a penúltima, pode ser, pode ser, vocês vão ver dois links em vermelho, uma é faça sua adesão online e o outro é faça simulação. A adesão online é o antigo que vocês façam agora, por quê? vocês podem fazer a adesão através do site. Você vai clicar o que você quer, vai dar o valor e vai imprimir a proposta. Você assina e manda para a aliança para o que você já é nosso cliente. Só que eu não acho interessante fazer online nesse primeiro momento, porque é importante que vocês tirem todas as dúvidas que venham a aparecer, que vocês entendam quais são os documentos que têm que ser enviados para que não gere pendência quando chegar lá na empresa. Então, eu sugiro que nesse primeiro momento vocês não façam adesão online, vocês façam adesão com a promotora que estará aqui, exclusiva para atender vocês. Nesse momento, agora a gente vai fazer a simulação online. O Tiago clicaria ali naquele link, mas aí eu já adiantei, já cliquei. Quando você clica nele, abre essa abinha aí, tá? Contar nessa aba, ele vai pedir para você alguns dados pessoais, eu coloquei os meus. Ele vai pedir seu nome, idade, UF, e-mail, telefone, como você conheceu a aliança, a faixa de remuneração para quê? Para fazer aquele cálculo que eu expliquei para vocês do auxílio de saúde, tá? Precisa de saber quanto vocês vão receber e quanto vocês vão pagar efetivamente. E ali, a questão do dependente. Eu coloquei dois apenas para exemplificar, mas vocês coloquem o zero ou a quantidade de dependentes que vão entrar. E aí, dependente elegível é só para se caso vocês forem fazer a adesão do pai e da mãe de vocês, vocês colocarem não, porque eles não têm direito ao auxílio de saúde. É apenas para isso. Os demais dependentes vocês mantêm sim, porque ele vai procurar o auxílio de saúde para eles. Pode descer. A gente vai marcar ali, Tiago, vou pedir sua ajuda, Norte e Nordeste, Odonto Preve, Odonto Grupe, não, essa é segura se você marcou. Isso, Norte e Nordeste, Sul América, Odonto Preve, Odonto Grupe está sem aí, né? Pode dar um pouquinho, depois a gente vê o Odonto Grupe. De qualquer forma, gente, como eu falei, os valores dos odontológicos e da Norte e Nordeste são valores que não estão atualizados, tá? Pode ir simular. Então, vamos esperar carregar um pouquinho. Então, enquanto ele faz o carregamento, só para vocês entenderem, quando vocês fazem a opção, quando tiver lá o hot site de vocês ok, pode deixar tudo em branco, tá? Porque ele vai gerar para vocês todos os planos disponíveis hoje para aqui do Instituto. Eu marquei ali, porque se não, se for gerado as outras operadoras, não é interessante a gente mostrar aqui, né? Vocês não têm a opção delas. É internet, né? Enfim, gente, então, bota lá na apresentação, Tiago, depois a gente vai de novo. Então, só para que vocês entendam qual o papel da administradora ou qual o papel da operadora. Aí, depois, a gente, no final, tenta fazer de novo o cálculo. O que for questão administrativa, ou seja, carteirinha, segunda via de pagamento ou reagendar o débito, caso não tenha ocorrido, gerar um boleto se tiver algum probleminha na conta, segunda via de carteirinha, inclusão de dependentes, exclusão de dependentes, solicitação de ordenação de endereço, tudo isso será tratado com a aliança, tá? Agora, Monique, eu quero saber rede credenciada, depois que você já fez adesão plano, quero saber rede credenciada, quero saber questões de reembolso, eu fiz um procedimento e quero mandar o reembolso para poder ressarcir. Isso vocês vão ver diretamente com a operadora, tá? Então, as questões mais administrativas, vocês vão tratar com a aliança. Tive problema na carência, fiz a inclusão de um dependente e ele não foi incluído ainda, isso é com a aliança. Agora, rede credenciada, ajetamento, consulta, carentes a cumprir quem aderia a Sul América, por exemplo, isso vocês vão ver com a operadora, tá? Então, basicamente, gente, por que uma administradora? A gente veio para oferecer para vocês uma opção de ter mais de um plano aqui dentro do Instituto, tá? A gente também veio como uma empresa que está regulamentada de acordo com as leis que exigem, o fato da gente ter uma inscrição na MS implica que a gente atendeu a tudo que é necessário hoje pela regulamentadora para estar aqui oferecendo planos para vocês. Vocês têm a garantia de hoje estar fazendo parte de uma empresa que é vistoriada pelo MEC, então, tudo que a gente faz, todas as operadoras, todas as ações, a gente submete ao MEC, qualquer problema, o Instituto tem esse respaldo, tá? Então, não é um cotovelo que chegou para atrapalhar ou para dificultar o processo aqui no Instituto. Mas nós viemos para oferecer mais de uma opção para vocês e também servem como um suporte. Se caso você tiver com um problema na operadora, vocês podem entrar em contato com a nossa central para viabilizar internações, fazer liberação de procedimentos. Então, assim, é realmente um auxiliador junto à operadora, a aliança, tá? E junto ao Instituto a gente vem para facilitar os processos. O Instituto não vai ter nenhum gasto com o marketing que a gente vai fazer, a impressão de material, a estadia da nossa promotora aqui e a questão dos pagamentos, tudo isso está sendo absorvido pela aliança, que é uma coisa que vem facilitar também e desafogar um pouco as meninas aqui do Instituto, os colaboradores que hoje trabalham com isso, tá? Então, agora, pode passar, Tiago. Nós terminamos essa apresentação aqui, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e eu queria abrir esse momento agora para as perguntas que, de repente, durante a apresentação alguma coisa não ficou muito clara ou caso você não tenha tido uma dúvida aqui eu não esclareci. Eu agradeço a atenção de vocês ter ficado me escutando um pouquinho nesse momento e gostaria de abrir agora para as perguntas. Obrigada. se eu tivesse acessado ali do IFPE o valor da Unimed 910, por exemplo, lá, seria o mesmo que vai ser cobrado nosso aqui? Boa pergunta, senador, eu esqueci de falar mesmo. Os valores hoje praticados, gente, em todo o Brasil são os mesmos, tá? Porque, como eu disse, vocês vão fazer hoje parte de um projeto do MEC. Então, vocês estão fazendo a adesão tempo de acordo que já existe, tá? Então, a tabela é a mesma. Hoje, está atualizada para todo mundo. Então, qualquer instituto e universidade que quiser fazer a adesão, de fato, vai estar com a tabela atualizada, mas é igual. Hoje, a tabela da Unimed lá de Brasília, de Pernambuco, daqui, é a mesma tabela. Posso fazer outra pergunta? Pode. No caso do cônjuge, no meu caso, por exemplo, ela não é dependente do imposto de renda, mas pode ser dependente do plano? Imposto de renda somente pai e mãe, que eu preciso que constem. O cônjuge, se você me empregar, você te dá um decratamento, uma declaração de união estável, ele já se torna apto entrar no plano com a sua dependente. Obrigado. Duas perguntas. A primeira é que você falou que se vinculando à aliança não impede do plano que já tem, seja já já, seja o Unimed, então, João Pessoa, enfim. Esse processo de desvinculação do plano que eu tenho atualmente, no caso, eu tenho o Unimed, João Pessoa. Eu que faço é a associação atualmente que administra isso aí, como é que é esse processo? E a segunda pergunta é, você está apresentando a opção da Sul-América, qual é o nível de, vamos dizer assim, de aceitabilidade ou de amplitude da Sul-América no conjunto dos médicos? Porque, por exemplo, eu tenho Unimed, João Pessoa, porque Unimed tem em todo o Brasil, eu não vou ter uma outra que em São José da Pedra Preta não tem médico, então, é uma pergunta que eu faço. Porque a gente chega em alguns médicos e ele só vê Unimed e esses outros planos aí que não são, que não é cooperativo dos médicos, às vezes é um médico que não tem, não é pertenciado, aí como é que fica? Primeira pergunta, vamos lá. Como a gente não tem nenhum tipo de vínculo com as outras operadoras que hoje você já tem atualmente, realmente, servidor, você terá que se direcionar com RH, com associação ou diretamente ao plano que você tem se ele for um plano individual, tá? Por quê? Todas as operadoras, gente, elas têm um calendário, todas. Operadora, seguradora, confederação, independente, eles têm um calendário. Então, é importante que vocês procurem hoje a operadora que vocês têm e questionem quando que vocês podem cancelar para que o cancelamento bata com a adesão da aliança. Então, eu expliquei para você que na aliança, até o dia 15, você tem adesão no dia 1º, né? Em outras operadoras, pode ser que o dia que você cancelar já vai ser o dia do cancelamento mesmo, ou não, ou você tem que cancelar no dia 10 para que no dia 1º já ocorra. então, é importante que você veja junto com o seu sindicato, a sua associação, qual a melhor data para que a sua vigência na operadora da aliança seja junta com o cancelamento da operadora anterior. Para não ficar descoberto e nem gerar dois boletos. Dois, exatamente, que é o que a gente recebe muito, tá, gente? Reclamação, porque o servidor recebeu duas cobranças, mas a culpa é menor, né? Foi importante, eu agradeço a pergunta e é de fundamental, importância que vocês procurem a entidade onde vocês fazem parte para que seja cancelado em conjunto com a nossa adesão, tá? Cada operadora tem um tipo de calendário e isso é realmente muito individual, não tem como eu esclarecer de cada um de vocês a questão da operadora. Com relação à rede credenciada, tá? A suma médica, aqui, ela é uma operadora que está entrando agora, tá? Então, de fato, a rede credenciada dela não é tão conhecida quanto da Unimed. Nós temos pleno conhecimento de que, a Unimed, ela é fortíssima em todo o Nordeste, tá? Então, hoje, vocês conhecem a Unimed, João Pessoa, eu estive na Universidade de Capina Grande lá e vocês conhecem a Unimed de Capina Grande. Então, a operadora que vai atender melhor ao servidor que está saindo da Unimed é a Unimed, né? A Unimed é uma Unimed que, apesar de ter esse nome, é uma Unimed que vai utilizar a rede local, independente de onde você esteja. Por quê? O plano é nacional. Então, se você com a São Paulo, ela vai utilizar a Unimed paulista. Se você for a Minas Gerais, ela vai utilizar a Unimed de Minas Gerais. Então, onde não tiver a rede da Unimed, ela vai utilizar a rede da Unimed nacional, que é uma rede que atende todo o país. Então, hoje, a Sulamérica é uma seguradora e ela tem a rede dela que será mostrada pela nossa promotora que vai estar aqui. E aí, servidor, eu te indico a verificar na rede que a promotora vai trazer se te atende. De repente, hoje, os hospitais que estão na rede da Unimed, da Segura Sulamérica, não vai atender a sua necessidade. Já a Norte e Nordeste vai. Então, hoje, para vocês, por que a Sulamérica? Porque a Sulamérica, ela está entrando, ela tem a rede dela e vocês vão verificar qual promotora e ela também tem os diferenciais de repouso, revisão, entre outras coisas. Consultas a mais, é mais uma opção, tá? Não é muito conhecida de fato, já me falaram isso, que a Sulamérica aqui não é mais muito conhecida, mas, por exemplo, em Brasília, a Sulamérica é excelente. Ela e a Bradesco são uma das melhores apoiadoras que nós temos em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, a gente trouxe como opção para que ela comece a ter rede aqui e para que vocês também tenham, além da Unimed, essa opção da Seguradora da Sulamérica, tá? Mas a rede, eu te peço, eu dou aqui, vejo individualmente como a promotora porque é muito de cada um, né? O interesse de cada um, tá? Obrigada pela pergunta. Bom, sobre o reajuste, a INS determina que os planos empresariais, como é o caso aí do que a aliança faz parte do rol da aliança, eles serão negociados entre as empresas e as operadoras. Aí, eu quero saber o seguinte, você já, você disse que o preço é igual para todo mundo, então o reajuste é negociado a nível nacional, com todo mundo que faz parte da aliança. Não era já passar, a gente já saber que índice de reajuste é esse, porque, veja só, porque quando a INS determina do usuário de contratos particulares, eles, de maio, no março, até abril, maio, eles já determinam o reajuste que é aplicado durante todo o ano. Aí eu pego um pouquinho. Esse aí também no escuro ainda, né? É, como é que... Obrigada pela pergunta, só... Outra coisa é o seguinte, só para complementar, todo mundo fez duas, eu falei duas também. O índice de sinistralidade, a gente sabe que todo esse reajuste quando é negociado em plano empresarial é em cima do índice de sinistralidade do plano. Quanto ele mais usado, mais o reajuste vem maior. Isso vai ser disponibilizado para a gente até a gente saber, ó, esse plano está assim, está caminhando assim, porque isso é uma informação que já nos previne do índice de reajuste que a gente vai ter no plano. Entendeu? Essa é a minha experiência. Obrigado. Com relação à primeira pergunta, que é do índice, só fazer uma correção, tá, servidor? A lei regulamenta o plano para coletivo por adesão e plano empresarial. O de vocês é coletivo empresarial, não é coletivo por adesão nem individual. Então, hoje, gente, não tem nenhuma regulamentação da AMS para o tipo de plano que vocês fazem parte, tá? Então, a questão desse reajuste não entra no que a AMS estipula no nosso contrato. De fato, não entra, tá? Então, os planos individuais, eles têm realmente um prazo, o plano coletivo por adesão também tem, mas o empresarial não tem nenhum tipo de lei, nem nenhum tipo de previsão na AMS com relação ao nosso plano, tá, gente? Então, qual é o nosso reajuste? O reajuste é no aniversário do contrato. Como eu mostrei para vocês, o aniversário do contrato da Univédia de Norte e Nordeste é agosto e da Sul-América dezembro. Então, o reajuste, ele já deveria ter sido liberado o índice e os valores para a gente desde o dia 15, que foi quando a gente começou a vender agosto, tá? De fato, está atrasado. A gente já levou um puxão de orelha da Janaína que a gente já deveria ter vindo trazer para vocês esses valores, só que a gente se deu o direito, mesmo que de forma errada, a gente se deu o direito de atrasar um pouco a emprego porque a gente ainda não está comercializando, tá? Mas a partir do dia 8 nós estaremos comercializando os planos, então a gente já vai trazer para vocês o valor reajustado. Respondendo a segunda pergunta, a gente pode sim mostrar para vocês o índice de reajuste, mas a questão da utilização a gente não pode. A gente não pode mostrar a utilização do contrato porque é contra a lei, a gente não pode, a operadora não fornece para a gente. A operadora só fornece o índice e é uma coisa que obviamente a gente pode passar para vocês e vocês têm direito de saber. Agora, a utilização da carteira realmente nem nós como administradora temos acesso. Mas você, na sua apresentação, você falou em algum momento que vocês vão monitorar a utilização do plano. Como é que vocês vão monitorar se vocês não vão ter essa informação? A gente não monitora a utilização, a gente monitora o que vocês respondem para nós na proposta de adesão. Aí foi o que eu falei, assim, nós vamos monitorar os casos crônicos. São casos que já são, no momento da adesão, já são informados. Quando vocês forem apresentar e fechar a proposta de adesão conosco, vocês vão verificar que tem duas folhinhas de DPS. O que é DPS? São perguntas com relação hoje ao seu estado de saúde. Então, vai ter lá, já teve alguma doença relacionada à visão? Já teve alguma doença diagnosticada? E você vai responder sim, não, sim, não, sim, não. E se você responder sim, você vai especificar o sim ou não. Então, essas pessoas que já estão demonstrando uma patologia, nós vamos relacionar com um grupo que precisa ser orientado dentro da operadora. Agora, nós não vamos, em nenhum momento, pedir para a operadora que é saber a utilização da senhora Maria. Como é que ela está usando o plano? Para que ela usou? Qual foi o gasto dela? Esse tipo de acompanhamento a gente não pode fazer. Agora, quando vocês entram e nos informam qual é a sua situação atual, a gente já faz uma diferenciação de utilização de verdade para que você tenha um acompanhamento. Mas esse acompanhamento que eu falei não é ao longo do seu contrato. O acompanhamento é quando você entra no nosso. Que é para a gente poder saber que você tem que se encaixar para um grupo com tratamento diferencial. O que não quer dizer que você vai ter carência por isso, que você vai ter um valor maior só para você, não. De forma nenhuma. É só acompanhar conhecimento mesmo. Sabe por que eu estou perguntando isso, porque a gente sabe que ainda existe hoje, por exemplo, gente que tem plano e empresta para outras pessoas. O que acontece? O cara faz 300 consultas por mês. Diminuiu bastante, porque hoje você tem que colocar o dedo e tal. Mas se você tiver um, entre aspas, um acordo entre o médico, o atendente e o paciente, você vai na família toda, a família que estiver atendida e isso gera um custo para o plano que vai ser, no final das contas, vai ser repartido entre outros usuários do plano com o índice de reajuste maior. A gente tem um contrato com a associação, eu faço parte aqui com o Chico, e a gente pediu à operadora do médico ou pessoa o índice de sinistratado e ele manda essa informação. Por quê? Porque aí você monitora. Você chega o cara, não é que você vai dizer o cara que não faça, mas ela vê se realmente aquele cara precisa que está fazendo, sei lá, 30 dias na UTI ou se ele está falando da pessoa, se o cara está bonzinho aqui. Ou consultando com o mesmo médico, com vários médicos, a mesma coisa. Ou é o problema dele, às vezes, não é nem o problema de aquele cara hipocondria que está todo mundo vivo. Eu só quero deixar claro que é total interesse da aliança de que a carteira não tenha uma outra utilização. Por quê, gente? Sendo bem sincera com vocês, quando a gente aumenta o preço, as pessoas que não precisam saem e fica quem precisa. então utiliza mais ainda a carteira e ela se torna cada vez mais pesada. Então, não é interessante hoje para a aliança oferecer para vocês um valor caro porque as pessoas que realmente precisam ou não vão ter plano ou não vão ter plano por fora e as que precisam vão ficar e vão utilizar e vão mostrar a sua principalidade, vão pesar o plano. Então, hoje, existe sim um monitoramento e todo ano quando a gente coloca o índice de reajuste a gente submete ao MEC que é o titular, o principal condutor desse contrato para que seja analisado junto com a aliança e o MEC a questão dos índices. Mas só para tranquilizar vocês, toda a negociação é feita para que o índice chegue o máximo do valor que seja menor para o servidor. Porque também não é interesse nosso ter sinistralidade no contrato. O senhor pode ter certeza disso e essa é a sua colocação com muito pertinente. A gente monitora isso não da forma que o senhor entendeu, mas quando entra a gente faz o monitoramento dos casos obviamente para diminuir essa sinistralidade. Não é interessante para o servidor e muito menos para aliança. Mas realmente é feito um controle e o índice é repassado para o Instituto mas não é acompanhado pelo servidor. só para finalizar as perguntas. O Gilberto quando ele veio aqui fazer a ofertação ele trouxe a proposta da Medial e da Mil que eram de um preço mais baixo da Ísia do que a Sul-América e da Udmébio não acontece. Por que foi retirado se eles que a proposta não foi? A gente trouxe para vocês hoje apenas as que mostraram interesse no contrato com valores bons e rede credenciada satisfatória. A gente está em negociação, nós temos várias operadoras hoje que trabalham no projeto Plano Brasileiro de Saúde mas as que mostraram valor satisfatório e rede satisfatória foram essas que eu trouxe para você. O que eu disse que não impede que nós incluamos futuramente novas operadoras. Nesse primeiro momento no prazo que a gente fechou com o Instituto para o prazo que a gente vem da inclusão só deu para a gente negociar com as que a gente trouxe. Mas está em negociação também com outras operadoras e assim que a gente tiver planos que sejam favoráveis ao Instituto a gente vai apresentar. Aí você vai falar assim, Monique mas até lá eu vou ter perdido o prazo. Se a gente fizer a inclusão de uma nova operadora aqui será feita uma nova negociação de carência e quem tiver interesse pode fazer a migração se preferir sem problema algum. Mas nesse primeiro instante a gente fechou o contrato e para a gente já garantir a permanência do Plano Brasileiro de Saúde aqui nesse Instituto a gente trouxe o que está sendo apresentado. Como eu falei o que não impede futuramente de a gente trazer outras opções. Ok? Pela experiência que você já tem com essas apresentações o índice a nível nacional você deve ter uma mais de quando ele o tempo máximo de reajuste aproximadamente 8%. 8% não ultrapassa já isso. A gente tem casos muito específicos mas quando existe um índice muito alto a gente encerra o contrato com a operadora no local porque não é interessante aplicar um índice muito alto. E aí quando a gente faz isso a gente coloca outras opções tá gente? Se a gente entender que não está sendo o vale do índice daquela operadora naquele local a gente substitui coloca uma nova operadora para poder ter valores mais acessíveis. Essas coisas eletrônicas é complicado tem que ser o microfone antigo aquele com botãozinho que funciona. Inventa esse microfone eletrônico tem que ser o botãozinho mas bota aí. ela me permite ser atendida em qualquer lugar do Brasil. Há um mês de Natal que ela disse que a medicina é só em relação à urgência. Então essa é a nossa estratégia que a gente não conseguiu fazer uma possibilidade mas a minha foi atendida eu fui atendida em Brasília Esses planos que eles só atendem nacionalmente para urgência e emergência são chamados de planos regionais. Apesar de falar que é nacional o nacional dele o nome está incorreto. A gente só fala nacional a gente oferece atendimento em todos os âmbitos nacional. Os planos que só oferecem urgência e emergência nacional eles são regionais. Eles dão cobertura naquela região e você não tem cobertura em outro lugar. Todos os planos que eu estou oferecendo para vocês eles são nacionais ou seja eles são nacionais em todos os procedimentos não só urgência e emergência. Então se hoje você fizer a opção pela Norte e Nordeste ou a Brasília você vai ter atendimento nos hospitais de Brasília com os médicos de Brasília através da rede de intercâmbio porque as confederações das Unimeds elas funcionam assim utilizando a rede de intercâmbio. Então hoje você tem uma operadora que ela te dá o atendimento nacional e se você vier para a Norte e Nordeste você continuará com a opção de atendimento nacional. A Sul América é a mesma coisa. Hoje se você for para Brasília se for para o Rio de Janeiro se for para São Paulo Minas Gerais você terá um atendimento nacional. Se lá tiver clínica tiver hospital credenciado você vai ter atendimento dentro da clínica e do hospital não só para urgência e emergência. Ok? Acima de 25 anos é considerado agregado não pode entrar no contrato nem se postar imposto de renda. Até 25 anos ser estudante passou de 25 anos perde o vínculo não pode entrar no contrato. Agregado só pai ou mãe se postar imposto de renda e não recebeu a sua saúde. A rede credenciada da Unimed Norte e Nordeste é exatamente a mesma da Unimed Jô Pessoa? Não é exatamente a mesma. Eles têm clínicas eles têm hospitais e clínicas e laboratórios que têm contato direto com a Unimed Norte e Nordeste e no qual eles não têm contato direto eles utilizam a rede de intercâmbio da Jô Pessoa. Então você vai ter sim hospitais, clínicas e laboratórios que são parecidas com a rede credenciada mas ela não é totalmente igual. Então pode ser que hoje você tenha um credenciado na Unimed que não seja credenciado na nossa. É importante verificar isso na rede credenciada e resolvida da promotora para fazer ou diretamente no site da Unimed Norte e Nordeste. Assim que eu voltar para Brasília eu volto amanhã eu vou pedir para a Unimed Norte e Nordeste a rede específica daqui e aí eu vou mandar para o RH mas de qualquer forma a promotora já vai estar com essa rede em mãos quando ela vier para casa. Não é a mesma rede apesar de serem Unimed e de usarem intercâmbios. Tem hospitais e clínicas e laboratórios que negociam o atendimento exclusivo para a Unimed de uma pessoa. Então isso a gente não consegue negociar com ela. O hospital é Unimed de uma pessoa. Então eu tenho que verificar na rede credenciada eu não vou te dar a certeza porque às vezes o hospital está lá mas está lá só para urgência e emergência. E eu te digo é credenciado o servidor e você vai lá e fazer uma consulta não pode você vai querer brigar com ele depois. Então eu prefiro não dar a certeza agora e prefiro que você veja qual a promotora quando ela estiver com a rede credenciada em mãos. é melhor para garantir. Essa pergunta só um minutinho só para eu não perder essa pergunta que ele fez ao hospital Unimed é porque não partiu em princípio que hoje é atual a partir desse contrato que será feito a filha em dia 8 a Unimed nord-nordeste ela já vai ser uma concorrente da Unimed de coisas que nunca houve aqui em uma pessoa. Então até a ocupação de quem está nessa Unimed sem ser regulamentado é justamente ir para a Unimed de norte e nord-nordeste e lá ele manter o credenciamento nesses hospitais que ele está tendo inclusive o da Unimed que é o que tem mais o atendimento no plano de saúde. É concorrente entre aspas porque quando ele faz a utilização ele utiliza a rede local e aí a Unimed de norte e nord-nordeste tem que pagar para a Unimed local para utilizar a rede dela. Então não é uma concorrente porque quando você paga para ela ela tem que repassar o valor para a João Pessoa então na verdade ela está usando a rede emprestada. Então não é uma concorrente porque ela acaba tendo que pagar para a Unimed daqui. Em compensação gente só para deixar bem claro façam adesão à Unimed se a rede credenciada for satisfatória para vocês. Porque não adianta eu falar para vocês não saiam da Unimed de vocês e venham para nós que o atendimento é igual é tudo igual eu vou estar mentindo para vocês. Não é a mesma rede podem ser os mesmos hospitais por isso que é importante individualmente o servidor verificar na rede credenciada que melhor te atenda porque se vocês fizerem a visão hoje a Norte e Nordeste e a rede credenciada não for igual vocês pelo menos terão a consciência de que isso foi deixado bem claro para vocês de que a rede credenciada não é igual ela tem hospitais em comum clínicas e médicos mas não é a mesma coisa são Unimed diferentes nós temos por lei 30 dias previstos para vocês serem coçados então hoje vocês independente de já terem um plano independente de serem serem coçados ou não vocês têm a opção de entrar até o dia 31 do 8 na Unimed Nordeste com isenção total após esse prazo vocês só podem entrar com isenção não vai ser mais isenção total com certeza mas se a gente conseguir negociar com o operador ou aproveitamento então após esse prazo vocês podem ou não ter uma promoção já os recém-coçados independente da época que eles entrem eles tenham direito a 30 dias de isenção total a contar do termo de posse então se você assinou o seu termo de posse dia 1 você tem 15 dias corridos para aderir a qualquer plano com isenção total de carências inclusive a Unimed que não oferece isenção total tá? tem uma diferença entre os postos e os termos de zezas principalmente a de FBB alguns estudantes são muito distantes então ele toma posse hoje na literaria e ele tem 15 dias para tomar os pontos então há essa diferença então será utilizado o termo de posse o termo de exercício porque ele só passa a ser efetivamente servidor a partir de que ele se apresenta antes até lá se ele for se apresentar ele será exonerado concordo servidora mas o que eu estou te falando não é da aliança o que eu estou te falando é o que está previsto em lei então não só a aliança como em qualquer outra operadora que você for você apresentando o seu dia exercício você já perdeu o prazo a lei ela diz para posse 30 dias tá? então isso aí é por lei infelizmente é uma coisa que a gente não pode mudar porque a operadora ela não segue o que a aliança diz ela segue o que está previsto na lei na MS e o que está previsto é a posse então se você tomou posse em um dia 30 dias corridos depois você tem que fazer se não se perde para a organização total também previsto em lei vocês não podem ficar desamparados então se por acaso a gente não conseguir passar novamente nesse edital de prevenciamento o MEC teria que conseguir uma concorrente que atendesse de forma igual ao que hoje a aliança atende então hoje a gente está em todo o país e a gente tem planos espalhados em todo o país se hoje a aliança saísse do edital de prevenciamento se nós perdêssemos esse termo de adesão de acordo junto com o MEC o MEC teria que conseguir uma outra administradora ou uma operadora que atendesse da mesma forma que nós estamos atendendo com os mesmos valores enfim ou valores semelhantes para que vocês não ficassem desamparados tá então a gente já está desde 2010 nesse projeto né e todo ano a gente faz a renovação do contato porque apesar de ser de 5 em 5 anos o edital o contrato ele é previsto de ano em ano a renovação então a gente já está desde 2010 e temos mantido o atendimento se caso no ano que vem que vai completar 5 anos a gente não tenha mais não atenda mais aos requisitos do edital e entrar uma outra administradora ela tem que atender da mesma forma que a aliança tem tá então vocês tem essa segurança de que mesmo que nós saiam que não é o que a gente quer vocês tem que ter por lei ou esse amparo do MEC só para a gente só interromper só um segundinho as perguntas só para explicar para vocês como é que funciona a questão da simulação Thiago volta lá na isso aí foi a tabela gente quando vocês colocam as informações e vocês mandam simular igual a gente fez antes de parar ele vai abrir para vocês essa tabela só um pouquinho vocês vão ver lá em cima as operadoras ali está faltando uma porque a gente está olhando no site do IFPB só para lembrar tá então quando vocês clicam pode clicar ali na Norte e Nordeste por favor vocês vão ver que tem uma coluna de auxílio saúde a coluna do valor do plano e o valor final só para que vocês entendam um pouquinho ele fala em cima de vida básico que é o primeiro plano que eu mostrei para vocês o auxílio saúde para uma pessoa da minha idade que eu não vou falar qual que é entre 24 e 28 lógico é de 117 reais de acordo com a remuneração de 2 mil a 2 mil e 500 reais então vamos supor que eu ganhasse 2 mil e 500 reais e tivesse entre 24 e 28 anos então eu receberia 117 reais de auxílio saúde e pagaria 136 no plano básico eu pagaria esse valor integral na emergência mas no mês seguinte eu receberia o ressarcimento então do meu bolso efetivamente eu estaria pagando 18 reais tá para uma filha minha se eu tivesse entre 0 e 18 anos eu receberia 110 reais de auxílio saúde pagaria 102 reais para ela sairia de graça o plano de graça entre aspas né seria pago pelo valor do auxílio saúde e para um dependente cônjuge no caso de 39 a 43 eu pagaria eu receberia 130 reais de auxílio saúde pagaria 212 no plano dele do meu bolso efetivamente sairia 81 e 43 então gente vocês pagariam por exemplo em agosto 451 reais do bolso de vocês receberiam 358 e 93 de auxílio saúde e efetivamente o que seria pago no plano de saúde para você seu código e um dependente 99 e 68 tá esse seria o plano mais básico da Unimed Norte e Nordeste Thiago vai tomando se você se a gente esse aqui olha vocês vão ver que só tem duas opções lá para Pernambuco para vocês nós temos três tá então só para que vocês entendam ele vai mostrar as opções de plano e claro né gente quanto melhor o plano maior o valor então ali você já pode ver de 99 o servidor já pagaria 150 para o mesmo grupo familiar em compensação ele teria uma rede credenciada melhor mais médicos mais hospitais mais clínicas tá então a simulação gente eu acho que até agora eu acho que agora se eu não me engano o site já deve estar liberado eu vou deixar se você quiser ver aí tá acho que até o final hoje do dia já vai estar liberado o site de vocês vocês vão entrar naquele site que eu indiquei barra mec barra espb e lá já vai estar o site disponível com os planos e tudo que é especificamente para vocês aí não vai ter que confundir qual operadora que está disponível tá então só para lembrar se caso vocês façam simulação vai sair um valor lembrem que terá um reajuste em cima desse valor que pode variar aí tá gente pode ser 8% 12% eu não tenho como confirmar mas até o dia 8 a promotora vai chegar aqui com a tabela já atualizada tá porque não tem como vocês comprarem nada de mim se não for um valor real né ninguém vai chegar e falar não eu não sei o contato em branco aí eu confio né nem que eu queria para não fazer de todo mundo aqui mas até o dia 8 a promotora já vai estar aqui com a tabela atualizada eu prometo para vocês e aí a gente já já expõe os valores reais e com a rede credenciada também já ok para que vocês possam ter adesão tá foi explica lá na sulamérica Tiago bem gente como eu falei a sulamérica ela é mais cara por quê? porque ela tem aqueles diferenciais de mais consultas livre reembolso ou seja na Monique a rede da sulamérica é boa mas não tem um médico que eu gosto você pode ir lá pagar e receber um reembolso então ela se torna mais cara realmente porque ela tem esses diferenciais que estão expostos lá no nosso site tá mas tirando isso vocês vão ver se caso você é uma pessoa que viaja muito a sulamérica ela é melhor porque a norte e nordeste ela é muito forte a Unimed ela é muito forte no nordeste e no interior tá agora por exemplo em capitais como São Paulo Rio de Janeiro Brasília a Unimed não está tão forte então vocês já teriam um plano melhor através da sulamérica tá duas perguntas uma é em função da questão que o colega levantou aqui o Francisco ele disse que na época houve a oferta também de preços da mil e outra estava até com preço aí você colocou aí na tua falação que vocês têm um critério aí que vocês escolhem de acordo escolheram para ofertarmos de acordo com o custo levando em conta o custo e levando em conta o tipo de serviço esse critério a gente tem acesso a esse critério ou é um critério de vocês dentro da lógica vamos dizer assim comercial de vocês dentro da lógica comercial da aliança porque a gente sabe que se hoje já é oferecido a mil através do sindicato ou no plano individual aqui se a gente vier com um plano maior para vocês ninguém vai fazer atenção entendeu porque é lógico que se eu tenho a mesma operadora com valores diferenciados eu vou optar por fazer pelo sindicato então como é uma realidade que a aliança já enfrentou dentro de alguns institutos e universidades eu espero que vocês entendam que como empresa nós negociamos um valor nós colocamos o nosso custo que é o custo da atividade dentro desse valor e repassamos para vocês então muitas vezes quando a operadora nos passa um valor que nós colocamos também o nosso valor de custo não vale a pena comercializar porque a gente vai ter que colocar um valor muito caro aqui para esse produto então tudo isso é negociado operadora você estava oferecendo uma taxa clara de 20 anos um valor de 150 reais sendo que se eles for lá no plano individual é 100 por quê? porque a gente tem que colocar o nosso valor também então pode ser sim que tenha vindo alguém oferecido a mil para vocês medial com planos com valores até acessíveis só que a aliança não está oferecendo por quê? para a aliança a negociação não foi tão fácil quanto para uma associação por exemplo porque na associação se nenhum servidor pagar o plano ele é simplesmente cortado a gente vê essa realidade em outros estados no qual a associação não atendou o pagamento e o servidor ficou sem atendimento porque a associação pega do servidor e paga a operadora a aliança não faz assim a aliança paga a operadora e cobra do servidor então em nenhum momento se toda a carteira do instituto parar de pagar que não é o que a gente quer mas de repente todos os servidores não atendarem o pagamento quem está atendendo o pagamento não será prejudicado porque a aliança ela corre o risco do comprado diferente de uma associação se na associação menos os servidores não pagar a associação não vai pagar o operador e vocês terão o atendimento interrompido isso eu estou falando gente com conhecimento de causa porque a gente já enfrentou isso inclusive na própria GEAP da GEAP ele não efetou o pagamento para um hospital ou para um médico e ele cortar o atendimento por quê? porque é bem dessa forma a gente paga e ela repassa a aliança não a aliança paga o valor e é por isso que vocês têm a garantia do atendimento e a gente acaba às vezes não conseguindo uma negociação tão a minha outra questão é complementar a que a colega fez não é o meu caso nem sei se é o dela também é a questão dos novos servidores e no caso ela não perguntou mas eu pergunto no caso daqueles novos servidores que não tem plano vamos supor o cara está chegando no instituto e não tem plano e ele tomou posse nós estamos agora hoje é 13 de julho ele tomou posse em maio entendeu? quer dizer que aí esse aí está fora hoje independente de ser novo servidor de ter plano ou não ter plano até o dia 31 do 8 é a exenção total após esse prazo se tiverem posse não, mas aí seguindo a lógica que você disse que tem que ter os 30 dias até os 30 dias ele tomou posse dia 5 de maio por exemplo ele é novo servidor tá? um mês e pouco aí né? aí ele quer ter ele médico mas ele já passou dos 30 dias da posse aí ele está fora aí ele vai ter com uma carência essa é a minha pergunta entendi entendeu? novamente só para reforçar independente de ser novo servidor independente de ter plano ou não qualquer servidor do instituto recém-coçado ou não que aderir conosco até o dia 31 do 8 terá exenção total até 31 do 8 mas você não colocou para ela que tem que ter comprovação após o prazo após o prazo de adesão ao instituto que é essa movimentação que nós estamos fazendo após o dia 31 do 8 acabou o momento de migração acabou aí a gente terá promoções e para quem não é novo servidor pode aderir às promoções quem é novo servidor terá após esse prazo 30 dias para a gente ter carência após o prazo do dia 31 do 8 na Norte do Nordeste e um do 8 na Sul América tá? só para quem é nesse primeiro momento de migração novo servidor não interessa gente todo mundo que entrar será exenção total após esse prazo a gente já tem os critérios da lei como eu disse 30 dias da posse para exenção total depois desse prazo de migração tá ok? por último ali na tabela você colocou ali que vai ter aquele valor aquele exemplo simulado lá antes no Pernambuco que dava 99 no primeiro mês então não tem só 99 porque no primeiro mês o crescimento é só no seguinte né? então no primeiro é integral daí nos outros que vai ter a cotinha essa né? é, eu até reforcei isso o valor que a gente paga o valor integral e no mês seguinte você recebe o ressarcimento tá? porque os critérios do ressarcimento gente são mediante pagamento em alguns lugares você recebe o ressarcimento mesmo antes de pagar isso está incorreto mediante a lei tá? o que reclama o auxílio de saúde é a portaria número 5 e lá diz que o auxílio de saúde é um ressarcimento logo você tem que pagar comprovar e aí você recebe infelizmente essa operação não tem como ser feita no mesmo mês a gente não tem como cobrar de vocês e já mandar o arquivo pra ORH restituir porque vocês tem um prazo pra que a folha seja fechada e nem sempre esse prazo é atendido junto com que o banco manda o retorno pra gente então a gente prefere pra que ninguém se fique defasado a gente prefere fazer também o seguinte pra que todos que efetuaram o pagamento recebam o ressarcimento tá? a gente não vai já tá liberado? então gente ó, boa notícia eu falei tanto que o ERQ o meu marketing já conseguiu liberar o site de vocês então você já tá acessando diretamente o IRSPV? então aqui ó ó aí já tá o site de vocês IRSPV então se vocês digitarem aliança.com.br barra MEC barra IRSPV já vai entrar o que é pra vocês clica lá na carência pra dar uma olhadinha Tiago ó lá lá já tem inclusive os prazos gente 31 de agosto isenção total 1º de agosto isenção parcial executado e pré-existência se vocês olharem aqui no jurídico né que é esse umzinho aqui e no auxílio de saúde já vai estar igual os planos oferecidos já são os que eu tô falando clica lá nos planos oferecidos Tiago por favor a segunda água planos pode descer então gente ali ó a linha da norte-nordeste sul-américa como eu falei mostra os diferenciais vou pedir pra colocar aqueles diferenciais que tem também lá o doutor Freire é o doutor Lupe deixa o servidor ali com a mão levantar enfim deixa eu perguntar pra ele eu cheguei atrasado então é possível que você já tenha falado sobre o comandante não sei o que a gente já tem falado é se eu vou em relação a questão do intercâmbio por exemplo ao invés de norte-nordeste ao invés de uma pessoa é possível que haja uma clínica que atenda uma e não atenda a outra e aí suponhamos que a gente aderindo a norte-nordeste seja atendido em uma clínica que atenda ao invés de uma pessoa e aí o invés de um norte-nordeste vai pagar ao invés de uma pessoa a minha pergunta é e para o servidor há alguma diferença ele vai pagar alguma coisa ou não interessa? não se você for um credenciado você paga com a aula sobre a propriedade o que a gente pede sempre é pra ir um credenciado porque se você for em outro pelo norte-nordeste você não recebe ressarcimento tá? então se você pagar o clínico que não faz parte da rede credenciada você vai pedir que o emosto não vai receber só na sul-américa que a gente tem esse diferencial na norte-nordeste não mas se você for no médico credenciado que está lá consultando que ele faz parte da rede você não paga valor nem no caso que isso tá? você está indo no credenciado que vai ser meu prefeito independente deve ser um credenciado direto da norte-nordeste ou de estar usando a rede de intercâmbio o valor o valor o valor é a mensalidade vocês não serão cobrados se não for o plano sem co-participação tá? mas se o plano com co-participação vocês são cobrados da mensalidade e o plano da co-participação agora se vocês fizerem adesão um plano da aliança sem co-participação vocês só são cobrados da mensalidade não existe taxa de adesão não existe taxa de manutenção não existe nenhum valor adicional pra nada que vocês fizerem que não seja a mensalidade tá? e só mensalidade e reforcimento apenas esse desconto vocês vão estar recebendo ok? próximo é só 10 para chacar não é? são 10 para ditar esse previsto em ganho é de 0 a 18 ali não vai estar especificado mas é de 0 a 18 depois de 18 a 23 19 a 23 aí a partir de 59 não existe mais reajuste é o valor único vai para também gente muito obrigada acessem o site verifiquem os valores da rede e aproveitem para tirar suas dúvidas a partir do dia 8 quando a promoção vai sair obrigada obrigada gente e aí e aí